Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Willian Regis e sejam todos bem-vindos ao canal Desvendando os Números. E este é o quadro Questões de Matemática. Hoje vamos resolver uma questão de lógica. A questão fala o seguinte, qual é o termo que completa essa sequência? 5, 7, 8, 9, ao sinal de interrogação, 12, 13 e 15. Então vamos lá, para resolver essa questão, basta a gente pegar o nosso primeiro termo, que é o 5, e somar com 15. Então eu vou ter 5 mais 15, que é meu último termo, é igual a 20. Vou pegar aqui o primeiro termo e o meu último termo. Já foi aqui o 5 e o 15. Vamos agora para o nosso segundo termo, que agora vai ser o nosso primeiro. Então vai ser 7 mais o nosso 13, que agora é o nosso último termo. Então 7 mais 13 é 20. Vamos partir agora para o nosso terceiro algarismo, que no caso ali é o 8. Então nesse sentido, o nosso 8 vai ser o nosso primeiro termo, mais o nosso 12, que é o nosso último termo. Agora neste caso, 8 mais 12 é 20. Agora só nos restou o 9. E o 9, pessoal, basta que a gente some com uma das alternativas. Perceba que a lógica aqui, o nosso resultado sempre foi dando 20. Então o 9 somado com algum número dessas alternativas que aparecem aqui, deve ser 20. Caso contrário, a alternativa é errada. Então eu vou pegar o 9 mais o 14. Então já não bate. A nossa alternativa correta aqui, pela lógica, é a nossa letra B. 9 mais 11 é igual a 20. Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais uma questão de matemática. Espero que vocês tenham compreendido. Caso contrário, volto o vídeo e assista novamente. E só para fins de esclarecimento, a minha alternativa é a B, Porque o 9 somado com 11 é 20. Se eu somar o 9 com 14, vai passar de 20. Se eu somar o 9 com 17, vai passar de 20. Se eu somar o 9 com 16, vai passar de 20. Então, fiquem com Deus e até a próxima.